O coletivo foi realizado no estádio do Ronaldão, debaixo de muito som. Os jogadores demonstraram muito empenho e dedicação em campo. O preparo é para a próxima disputa da veterana contra o Boa Esporte de Varginha no próximo domingo. Eles têm uma equipe melhor do que a posição que eles estão na tabela. Aquela questão de circunstância, o futebol, o Campeonato Mineiro é tiro curto, mas a gente sabe que eles têm uma boa equipe, têm bons jogadores. Para a partida de domingo, o Léo Condé não divulgou a escalação, mas é bem provável que mantém a base que já vem atuando nos últimos jogos. Até porque vem correspondendo e dando resultados. Mas a gente ainda vai, nós vamos observar ainda hoje à tarde o vídeo do Boa, nós já colhamos algumas informações, já tive a oportunidade de ver um jogo deles e em cima daquilo que a gente observar de característica é que vai ser definido a equipe. O volante Yuri, que vem demonstrando um bom rendimento em campo, faz a avaliação para a próxima partida. Eles vão vir com tudo. É um jogo muito complicado por ser um time do Boa, clássico regional também, né? Acho que o Caldense nunca ganhou do Boa. Então é mais um tabu para a gente, mais um motivo de motivação para a gente conseguir a vitória. Já o meia atacante Nadson aprova os rodízios feitos pelo técnico Condé e também comenta a expectativa de encarar um primeiro clássico regional. Como é que está essa expectativa? Está grande, já que também a Caldense nunca ganhou do Boa, mas a equipe está tranquila. Enquanto o rodízio, ele vem fazendo, mas está dando certo, então deixa assim mesmo. Quem está entrando está dando conta do recado, então está tudo certo. Mas a atenção não estava voltada apenas para o treino. O que chamou a atenção foram as novas arquibancadas que estão sendo instaladas no Ronaldão. O clube negocia e aguarda aprovação técnica para poder realizar um dos jogos da semifinal em casa, já que o regulamento da competição exige um estádio com capacidade para um público mínimo de 10 mil torcedores. O Caldense está tentando trazer a semifinal para a aposta. Sabemos que é difícil, sabemos que tem que respeitar algumas normas técnicas, né? Mas vamos dar o primeiro passo para isso aí. Precisa ter uma estrutura física montada para depois tentar alguma coisa.